Na maioria das competições, uma única pessoa ou equipe ganha. Todos os outros acabam se frustrando. Por isso, criamos um mecanismo de conforto que é saber perder. Alguns sabem, outros não. Nesse vídeo aqui, você vai ver que os mamonas assassinas tinham razão quando refletiram o sentimento de muitas pessoas de que o importante é competir, mas que mata de pancada se não ganhar. Meu nome é Juninho e você vai ver no canal Mundo Bizarro Pessoas que não souberam perder. No concurso Miss Brasil Gay de 2009, a representante do Espírito Santo se sagrou a grande campeã do concurso. Só que a Miss São Paulo não concordou muito e protagonizou essa cena. Depois de sete horas de festa, veio o resultado. A Miss Espírito Santo foi escolhida pelos jurados e pelo júri popular. A dentista Aba Simões faturou todos os títulos mais importantes da noite. Ela recebeu a faixa e a coroa da Miss 2008 e desfilou emocionada pela passarela. Nossa equipe gravava uma entrevista exclusiva com ela quando houve o ataque. A candidata de São Paulo chega por trás e arranca a peruca e a coroa de Aba. Veja de novo a cara de raiva da derrotada ao cometer a violência. O palco vira cenário de guerra com troca de agressões entre defensores de uma e de outra. No Miss Amazonas teve uma confusão parecida. Uma das candidatas sentiu o cheiro de falcatrua na competição e tentou resolver o problema dessa forma aí que vocês vão ver. É a minha Carolina Torreira. Aplausos 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 Obrigada. Em entrevista, a candidata nervosa tentou explicar o motivo daquela atitude tão drástica na hora da premiação. O que aconteceu para você ter uma atitude dessa na hora? Bom, Kátia, desde o ano passado já vinha comentários que essa menina que ganhou, ela iria e já ganhou o concurso. Então estava a negociação. Nos bastidores? Manaus inteira, vou me dizer assim, já sabia que a família dela havia negociado essa coroa. Então eu arranquei a coroa dela no mato de protesto para mostrar para a coordenação. Olha a cara dessa gente. Outro barraco dos grandes ocorreu no concurso Miss Gay Bom Jesus 2011. A primeira colocada foi escolhida pelos jurados da competição. Só que ninguém concordou muito com a vitória. A candidata que achava que iria ganhar ficou tão decepcionada que resolveu aprontar essa daí, olha só. Portanto, Lejane, tem a honra e o prazer de entregar a lembrança que representa aí o terceiro colocado do terceiro Miss Gay da cidade de Bom Jesus. Peraí, deixa eu falar. Gente, olha. Gente, eu não tenho culpa por causa que ela não goste da minha cara. Por isso que vocês dizem que eu gastei muito para ficar assim bonita, para vocês me verem. Eu não tenho culpa por causa de... Peraí, agora você acha que minha amiga é feia? O recado é seu, querida. Pode ficar cantida. O Miss São Paulo Gay 2012 teve muita discussão e quebra-quebra. Tudo por conta, adivinha, do resultado. Ela que foi a vencedora do concurso Miss São Paulo Gay 2012. Olha só. Vamos subir, vamos conversar com ela, que é babado. Vamos subir, vamos subir. Vai, vai. Eu estava lá, presidente, eu vi que você saiu lá de trás, revoltadíssima. Foi à frente do palco, pegou aquele arranjo de flores na frente e jogou no Luiz. Por quê? Então, é... O que você tem contra o Luiz? A princípio, contra ele eu não tinha nada. Porque já conhecia ele, não posso julgar a pessoa dele, porque eu não conheço, não convivo. Então, não foi esse mérito ali no momento que me fez fazer aquilo. No caso, eu fui para o concurso Miss São Paulo Gay, já sabendo que ele teria preferência, ele não daria de jeito nenhum essa vaga para a Miss Santo André. Não, mas como assim? Como você ficou sabendo? No Miss Bumbum 2018, também rolou trita. Uma das candidatas se revoltou quando anunciaram a campeã do concurso. Segundo ela, a campeã não tinha bumbum natural e que, portanto, ela deveria ser sagrada a grande vencedora do concurso. Ela, que fez um show incrível, é a última Miss Bumbum Brasil, é a Elen. Minha senhora, chegada por toda a passada do ano, fez um castigado só as vencedoras do concurso. Minha senhora, chegada por toda a passada do concurso. Minha senhora, chegada por toda a passada do concurso. Minha senhora, chegada por toda a passada do concurso. Minha senhora, as menas que não venceram, por favor, vai deixar o palco, se eu tenho. Minha senhora, acho que venceram aqui para as fotos. É isso aí! 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 Estou junta! Eu comprado, ela comprou. Não tenho certeza, mas eu acho. Mas interessa, gente, por conta dela, não é brasileiro, não é brasileiro! É! Eu mereci! É isso aí! É isso aí! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti